Oi gente! Hoje a gente vai fazer o primeiro andar de catciclo, porque estamos vendo que a gente trouxe a minha blusa e o meu pai tá aqui, tá aqui gravando um vídeo com a gente e a gente vai fazer um vídeo com esse negócio, tira, é o nosso catciclo bem bom, a gente anda bem rápido, então vamos ver quem aposta? Então vamos! Então vamos lá? Vamos! Liga ele pra mim, por favor! Liga aqui! Desliga o farol, papai! Isso, liga de novo pra me ver! Isso! Parabéns! Dá uma acelerada no bicho aí pra mim! Acho que é! Pai não, eu tô com medo, gente! Eu tô com medo, eu tenho muita medo de ele pular comigo! Eu tenho muita medo de ele pular comigo! Então vamos, pai! Dá uma acelerada aí pra mim ver de novo, vai! Por favor! Só mais uma vez pra mim ver se você tem medo, Beto! Ixi! Aí, gente, ó! Tô com medo! Tô com medo! É muito bom! Vamos descer aquela... Aquela descida? Vamos lá? Vamos lá aqui, ó! Nós vamos descer aqui agora! Tô com medo! Tô com medo! Vamos lá! Tô com medo! Boa noite! Boa noite! Tô com medo! Do que você tem medo? Tô! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Obrigado.